Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje teremos aí uma trilogia. Quem acompanha o canal aqui sabe muito bem que eu adoro trilogias, principalmente quando vem assim os três filmes em uma única edição, o que na minha opinião deixa a coleção ainda mais apresentável, digamos assim, né? Eu adoro quando vem realmente os três filmes, nesse caso de trilogia, numa única edição. E dessa vez é a vez de Slumber Party, o Massacre, a trilogia trazida aí pela Dark Flix, que é uma grande parceira aqui do nosso canal. E eu te convido a vir comigo fazer esse unboxing pra gente ver todos os detalhes dessa edição. E enquanto isso já deixa aí o seu joinha porque isso ajuda muito aqui o canal. E então vamos pro unboxing. Bom gente, e aqui nessa arte de luva aí, olha que sensacional essa furadeira gigante, né? Slumber Party, o Massacre. Ele é um verdadeiro slasher dos anos 80. Eu particularmente gosto bastante, inclusive dos três filmes, neste caso aqui. Geralmente quando é trilogia, sempre tem um filme que se destaca mais, mas eu gosto dos três num todo. Acho muito legal, realmente. E aqui em cima a gente tem também o título, olha que bacana. Na arte da luva. Aqui nós temos a lombada. E aqui atrás, no verso, nós temos a apresentação dessa edição, trazendo aqui uma breve sinopse de cada filme. E o mais legal é que já podemos observar aqui que cada filme conta com uma mídia exclusiva pros filmes, gente. Isso aqui é muito legal, dando mais qualidade de imagem pra cada filme, né? Porque não é dividido o disco pra mais de um filme. Além, é claro, dos três cards. Bom, e aqui no disco 1 nós temos Slumber Party, o Massacre. Filme de 1982, dando início a uma série de assassinatos em uma festa de pijama, que conta com todos os quesitos necessários para um bom filme slasher. Trazendo mortes do jeitinho que gostamos de ver na tela, nudez e personagens típicos de filmes de terror, ou seja, que pedem pra morrer. E detalhe aqui, pessoal, a gente tem também alguns extras, bem legal, de 25 minutos e o trailer do cinema. Bom, e aqui no disco 2 nós temos Slumber Party, o Massacre 2. Filme de 1987, seguindo a onda dos filmes daquela época e dando continuidade nessa história, onde aqui o assassino tem como arma uma furadeira com uma guitarra, uma espécie bem bizarra de arma. Esse filme é um grande clássico do Cine Trash, não sei se vocês lembram, mas eu assistia muito esse filme no Cine Trash. E fechando a trilogia, temos Slumber Party, o Massacre 3, de 1990. E detalhe, pessoal, essa versão aí é sem cortes desse filme, que eu gosto bastante também, porque retorna mais ao clima do primeiro filme, mesmo não tendo ligação alguma com os outros e perdendo aquele ar dos anos 80 e começando com aqueles aspectos dos anos 90 dos filmes de terror. Também com material extra aqui de 16 minutos, mais os trailers de cinema. Aqui nas informações técnicas, o áudio somente em inglês, com legendas em português, espanhol e inglês. E os extras somente com legendas em português. Legal, gente. Aqui no verso a gente já pode verificar que é a mesma arte da luva. E a frente também ganhou a mesma arte dessa luva aí. Nossa, gente, olha. Esses cards aqui são muito legais, porque eles são maiores do tamanho praticamente da caixinha. Aqui nós temos, então, o Massacre 1, o Massacre 2 e olha que sinistro aqui o Massacre 3. Bom, e aqui dentro nós temos no disco 1 o Massacre. Aqui no disco 2 temos o Massacre 2 e aqui no terceiro disco o Massacre 3. Aqui na arte interna nós temos apenas o logo da Darkflix, que já é padrão aí dessas edições. Bom, e é isso, pessoal. Eu quero saber agora de vocês. Se vocês conhecem essa trilogia, se vocês, assim como eu, gostam desses três filmes aí. Vamos continuar o vídeo aqui nos comentários. E se você quiser adquirir essa edição, eu tenho um cupom especial pra vocês que vai dar 15% de desconto lá no site da One Movies. E esse cupom tá aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link pra essa edição. Se você é novo aqui no canal, não esquece, inscreva-se, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. Então é isso, pessoal. Um beijo grande, até o próximo vídeo e... Tchau!